Meus amores, dia seguinte por aqui, continuação do vlog, o senhor platinado tá ali, hoje ele não amanheceu muito bem, gente, ai meu Deus, justo perto da mudança, queria passar mal, Piá? Aí não dá, né? Amanheceu, gente, eu até contei no Instagram, ele não tava nada bem, com muita tontura e náusea, não conseguiu nem tomar café da manhã, nada, aí depois foi melhorando, melhorando um pouquinho, mas eu acho que a pressão subiu um pouquinho, é ansiedade? O que que é isso? Mais tonto do que o normal, né? Mais tonto do que o normal, Eda? E aí, gente, olha, nós fomos lá, trocamos, deixa eu mostrar a tinta ali, ó, é que não tá nem dando pra passar, Tá, vocês lembram que aquela tinta, né, foi a que não deu certo, que eu mostrei no último vlog, e aí a gente foi e comprou a tinta da Suvinil, tá certo, né? Isso mesmo, tá ali a latinha, ó, eu não consigo entrar lá pra mostrar pra vocês, porque eu não tô afim de sair sujando meu pé, não, e o chão tá todo forrado, né, pra não respingar, inclusive, a pessoa precisou até fazer a tinta, explica aí, vida. É, porque todas as marcas agora mudaram o tom da tinta, né, então, tanto glazurite, suvinil, essa lombriz, coral, o branco gelo, eles mudaram pra um tom amarelado agora, todas as marcas, foi o que o rapaz, o dono da casa de tinta estava falando pra nós. De todas as casas de tinta que a gente foi. Todas as casas de tinta, o pessoal explicou pra nós, eles são profissionais, né, geralmente quem é dono de casa de tinta é pintor também, né, inclusive esse senhor mesmo é pintor, faz vários trabalhos, ele é profissional, e ele falou pra nós que esses tons agora, dessas marcas, agora todas as marcas, tá vindo um tom amarelado, o branco gelo, o que nós tivemos que fazer? Por que, né, é o que ele falou pra gente, essa tintura, essa pintura que tem no nosso apartamento, já fazem quatro anos e pouco, foi uns três anos e meio, foi quando a gente entrou. Então foi da remessa passada, né, essa cor aqui foi de uma remessa passada, que vinha por um tom acinzentado, que é esse aqui, agora eles mudaram por um tom amarelado. Que é aquele tom da tinta que a gente comprou achando que estava errado, na verdade não é. É, é que tá vindo assim mesmo, por um tom amarelado, então não ia bater a cor, né, o que nós tivemos que fazer? Tivemos que dispor um pouco mais de dinheiro. A gente pagamos mais caro que o branco gelo normal. É, pagamos um pouco mais caro e tivemos que preparar a cor mesmo da parede, sabe? Que ficasse mais próximo. Que ficasse mais próximo do cinzinha mesmo, tudo, então a pessoa lá, ela coloca numa máquina, faz a preparação, ficou um pouco mais caro por isso, mas a gente prefere manter, né, deixar sair daqui tudo certinho, deixar tudo bonitinho do jeito que estava. Do jeito que estava. Até porque assim, vocês lembram, né, a proprietária não pediu pra pintar, ela até falou que não precisava pintar, só que assim, as paredes que tinha, né, o papel de parede, vai ter que pintar assim pra não ficar marca, né? Igual ali, ó, já foi passado a primeira demão de tinta, ela tá escura assim porque ela tá molhada, tá gente? Vocês vêem que algumas partes já tá secando. Então assim, é por isso, tá forrado ali com fita e é isso, ó. É, por fim o rapaz nem veio, né? É, eu não sei o que que acontece. Aqui é outro problema, né? Que a gente contrata a pessoa, tem pessoas, gente, foi indicação aqui mesmo de pessoas do prédio, que nem responderam a gente, tipo, que eu mandei mensagem, pedindo um orçamento, nem me responderam boa tarde, boa noite, nada, gente, até hoje. E o rapaz não veio, deu mancada, eu falei, não, eu vou ter que fazer então, né? Aí ele começou a falar que ele podia vir a semana que vem, final da semana e tal. Gente, não tem como, né? A gente não tem como ficar esperando. E como eu já pintei algumas paredes, né? A gente tinha o nosso apartamento, né, lá em Marília. Eu já pintei aquele apartamento. Até a frente da casa que a gente vai morar, foi o Robson que pintou a calçada. É, a frente da casa lá, a calçadinha. Então, assim, eu entendo um pouco, né? O Robson tem noção, ele não tem noção, assim, de fazer textura, um grafiato. Mas fazer uma pintura, gente, não tem segredo, né? Então, eu tenho uma noção. E aí eu mesmo pintei. Aí, ó, gente, agora estamos só vendo aí. Vocês estão vendo, né, que aquelas partes ali, ó, gente, já estão secando, ó. Aí ela vai chegando naquele tom lá. E é isso. Vamos tomar um cafezinho agora, né, meu amor? E tá um gelo aqui, que vocês não têm noção, não. Tá muito gelado, gente. Esfriou, esfriou mesmo. Ó, o tempo tá super mega ultra fechado. Vou recolher aquela roupa ali, porque eu tô lavando mais, pra poder estender. Ah, que anjo! Ele colocou a mesa, gente, do café da tarde. Parabéns, meu amor. E aí, o que que você conta? O que que tem de café da tarde? Deixa eu mostrar pro pessoal. Apresenta aí. Vamos pra apresentação. Vamos começar pelo requeijão. Esse requeijão já tá no final, né? Peraí, eu não vou ver esse daqui. Tem outro aí? Aí tem quatro. Gente, esse requeijão ali, tava guardado, porque eu quero fazer uma torta de frango. Nem sei se vai dar tempo, viu? Mas já que tá ali, vamos comer. Ketchup. Ketchup. Pão. Pão. Mortadela. E bolo. E bolo. Deixa eu mostrar esse bolo pra vocês. Que o... Nós passamos ali, né, fomos buscar outra tinta. Aí passamos no mercado. Trouxemos dois bolinhos, assim, ó, pra deixar aqui em casa e ir comendo, né, nessa correria. A hora que tiver uma fominha, vai ali e belisca um pedacinho de bolo. Um deles é de aipim e o outro é de milho. Esse daqui é de milho, ó. Compensa muito mais fazer, né, gente? Só que nessa loucura que tá esses dias, é impossível a gente ficar fazendo as coisas. E esse daqui, a gente ama demais, que é um bolo de aipim, de mandioca. Vocês gostam? Comenta aí se vocês gostam. Ele é muito bom. R$8,97 foi. É, eu acho ele bem caro, viu? Não é barato, não. Mas isso daí é pra matar a vontade, já que a gente tá indo embora, né? Acho que lá em Marília deve ter. Ah, lá tem. Tem bastante coisa boa. E, ó, eu não mostrei o resultado final, né, pra vocês aqui. Olha como que ficou boa a parede que o Robson tampou, né? Nem dá pra ver, ó. Os furinhos. Tampou aqui do corredor também, gente, ó. Furinho que tinha... Tá tudo muito limpinha, né? Essas paredes. A gente sempre cuidou bem, ó. Tá vendo aí? Tudo bem, bem bonitinho mesmo, ó. Então, vamos comer agora. Gente, vocês relevem aí, porque tá escuro aqui hoje. Aliás, que o dia tá escuro. Tá tudo nublado, escuro. Mas deixa eu falar pra vocês. Eu até comentei lá no Insta também hoje. Porque tem muita gente me perguntando. Ai, Deus. Então, gente. Muitas de vocês estão lá perguntando... Nossa, acho que o celular tava torto, viu? Vocês relevem. Perguntando que dia que a gente muda. Inclusive, eu acabei de olhar aqui que chegou uma mensagem dessa. E, gente, a gente tá tentando acabar de fechar o caminhão hoje com o rapaz. A gente conseguiu alguns. Vocês sabem que, geralmente, o caminhão é muito caro. Ainda mais que subiu o preço de diesel, gasolina. Quando a gente veio pra Cascavel, a gente pagou em torno de 2,5, 2,6 centos pra poder trazer. E agora, vocês imaginam que o preço que tá a gasolina foi pra 5 mil, gente. 4 e pouco. Tem gente me cobrando 6 mil reais uma mudança, pra vocês terem ideia. É absurdo, né? Só que, assim, a gente também não pode colocar preço no trabalho dos outros. A gente não pode desmerecer o trabalho do outro. Porque a gente sabe que é cada um no seu quadrado. Cada um tem a sua profissão. Cada um sabe os perrengues da sua profissão. Não é fácil, gente. Então, assim, é complicado. Mas é um dinheiro muito caro. Então, a gente tá pesquisando muito. E conseguimos algumas indicações de um caminhão que ele faz em rota de aproveitamento. Aliás, que a gente conseguiu várias indicações, assim, de aproveitamento. Ou até de divisão, de mudança. Tipo, ah, fulano vai de uma cidade lá perto e dá pra pôr a sua também. Sabe? Só que vários desses que a gente conseguiu, a pessoa não tinha data. Ou tinha data pra daqui a um mês, mês e meio. Que era mais barato. E eu preciso entregar o apartamento, né? Então, conseguimos um outro. Conseguimos só um. Que ele faz essa rota. Só que ele sempre, assim, me avisa um dia antes só. Tipo, olha, hoje eu vou ter... Amanhã eu tenho um caminhão na rota. Eu fecho com ele. Fica acertado. E dentro de dois, três dias ele tem que carregar minha mudança. E aí acaba saindo mais em conta. Porque é aproveitamento da rota que ele tá, entendeu? E é uma... É empresa mesmo. O caminhão que faz mudança. Provavelmente a nossa mudança sai segunda, terça, no máximo quarta-feira. Que vai ser... Acho que 18, 19 ou 20. Se eu não tô enganada agora, gente. Mas até dia 20 a gente tá mudando, tá? E aí eu vou atualizando vocês de tudo. Vou gravando tudo. Não vai parar de ter vídeo por aqui. Por favor, continuem aqui, tá bom? Então, depois eu vou mostrando pra vocês que eu vou começar a encaixotar algumas coisas. Gente, eu vim mostrar pra vocês que a primeira demão de tinta é demão. É isso que fala? Demão. Já secou. E olha aí pra vocês verem. Tá vendo aqui? Ficou da mesma cor, né? Da vizinha. Sim. Ficou igualzinho. Lembra que eu comentei que tava secando, né? Então, secou a primeira demão. Ó, ficou perfeitinho. Realmente, gente. Se foi pintado de uma marca, tem que ser daquela marca. E, ó, vocês percebem que tá igual essa com essa parede que não foi pintada, tá vendo? E ali o Robson tá indo agora pra segunda demão. E depois só esperar secar. Olha aí. Perfeitíssimo. Tá aí. Olha, agora que o ring light tá certinho, dá pra ver perfeitamente que ela é a mesma cor mesmo da nossa parede. Ainda super indico aí pra vocês que for de Cascavel, a loja ali, como é que chama, Davi? É, Tex Tintas. Tex Tintas. Aqui na Cuiabá, no Alto Alegre mesmo. Muito, muito top. Atendimento, gente. Olha. Nota 10. Nota 10 mil. O pessoal realmente, ele entende mesmo. Não, não, não. E a parede aqui do quarto acabou, gente. Tá só acabando de, sabe, dar aquela última secadinha? É essa parede aqui, vocês estão vendo? Ficou perfeita, perfeita, perfeita. Dá uma olhada aí. E agora, sei que tá super mega ultra tarde. Está, gente. Fiz janta, até porque esse moço bonito, né? Não sei se pode ficar muito tempo sem comer, ainda mais depois que passou mal hoje, precisava comer comida. E eu também já queria aproveitar e usar tudo que tinha em casa pra não estragar, né? Então, eu já fiz frango. Fiz um franguinho aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Um franguinho desfiado com milho. E coloquei creme de leite e azeitona. Usei tudo que tinha. E arroz e feijão. Tá gostoso, Davi? Tá tarde, tá tarde. Mas estamos jantando repor a energia, gente. Quem mais é do time que coloca o resto da mistura dentro do pão? Gente, isso é dedicatória pro meu tio. Ai, ai. Toda vez que a gente come, assim, pão, pedacinho de pão. Depois da comida, com a mistura que sobra, a gente lembra do tio Alex aqui em casa, ó. O Robson também tá ali comendo. Colocamos o franguinho aqui no meio do pão. Ai, é tudo de bom, né? Meu Deus do céu. Muito gostoso. Bom dia, gente. Dia seguinte por aqui. Dia amanheceu um pouco mais bonito hoje, sem muita chuva. E relevem essa cara aqui de olheira, porque agora vai ser assim, gente, esses dias. Zero maquiagem e 100% correria, né? Vou mostrar pra vocês. Ontem à noite a gente foi dormir. E eu já fui limpando tudo os cômodos. Já lavei os banheiros, fui limpando os quartos, a sala, tudo certinho. Então, aí, aquela hora eu mostrei pra vocês. A gente jantou. Esperamos um pouquinho e fomos dormir. E agora eu já comecei, ó. Lerê, lerê. Deixa eu virar a câmera aqui e mostrar pra vocês como é que tá. Gente, ó. Banheirinho lavado. Tudo, tudo, tudo limpo por aqui. Já esfreguei. Deixei tudo limpinho. Vou abrir a janela ali agora. Agora, mas deixa eu mostrar pra vocês a parede, como é que ficou. Olha que perfeita. Ficou muito, muito boa mesmo. Ó. Olha aí. Nem parece que tinha papel de parede, né? E banheiro aqui também lavado. E aqui eu já limpei também a sala. Limpei sacada. Tudo ontem à noite. Porque eu não consigo me arrumar, sabe? Arrumar mudança no meio da bagunça. Pra mim tem que tá limpo pra mim conseguir me organizar. Já tirei pó daqui de cima ontem. Ó. Mas tudo bonitinho. Parede já tudo. Robson finalizou tudo ontem à noite, ó. Pra vocês verem. Ficou muito, muito, muito bom mesmo. E agora, ó, o que que a pessoa aqui tá fazendo? Ah, eu trouxe as coisas do Robson pra cá. Da pintura, né? Porque agora a gente tem que guardar, né? Acabar de ajeitar. É, limpei o fogão já agora. Acabei de limpar. Ele tá aqui acabando de secar. Já passei desengordurante nas grelhas. Aquele que eu uso, né? Limpa forno. Tá aqui já. Pra ficar bem limpinho. Quero levar limpinho. Até porque... O que que eu tô fazendo isso? Era até pra mim ter gravado limpando o fogão. Só que o que que acontece? Eu tô com um pouco de pressa. Porque a gente vai vender esse móvel aqui com a pia. Porque lá onde a gente vai morar, já tem pia. E não faz muito sentido eu levar outra, né? E lá eu vou precisar comprar um armário de cozinha. E esse armário aqui, eu sei que dá pra reutilizar. Só que daí eu teria que comprar um tampo. E às vezes não vai bater a cor com o outro armário que eu vou ter que comprar. Então, sem necessidade. Aí a gente vai acabar vendendo ela. E o dinheiro dela dá pra fazer outras coisas, né gente? A gente tem montador pra pagar. Tem outras coisas pra fazer. Caminhão que é um gasto sem fim, né? Então, a gente vai vender ela. Vem uma pessoa já olhar. E se a pessoa gostar, ela já vai levar. Então, já vou lavar essas grelhas, pôr no lugar. E esvaziar o armário. E dar uma passadinha de pano nele, né? E aqui, ó. Estamos tudo em ordem. A vassoura que ontem eu varri. Lavei o banheiro. Os paninhos ali pra lavar. E roupa não tenho pra lavar que eu lavei ontem. Aí a pia aqui em cima, eu já esfreguei ela inteira. Passei uma água sanitária em tudo pra desinfetar, né? E agora eu vou começar a esvaziar ali. E o fogãozinho já tá ok. Vamos começar. E agora eu vou começar a esvaziar ali. Gente, eu aproveitei que já... Tirou a pia, já tô fazendo a limpeza dos azulejos da cozinha. Já tô esfregando, né? Pra tirar a resídua de gordura. Pra entregar bem limpinho. Gente, a pessoa que vai ficar com... Vai vir ver, né? Mas eu acho que ela vai ficar com esse negócio aqui, ó. Já chegou. E eu quero mostrar pra vocês como é que ficou. Ainda tá molhado que eu tô esperando secar. Mas, ó... Esfreguei tudo. Não tem uma gordura aí no piso. Nem no azulejo. Olha como é que ficou limpinho, tá vendo? Bem limpinho mesmo. Agora é só esperando secar. E a nossa pia foi embora, gente. Olha aí. O rapaz veio. Ele e uma moça pegaram, né? Compraram a pia mesmo. Deu certinho. Eles gostaram. O chão ali já tá extremamente limpíssimo. O balde tá ali pra mim jogar água. Que depois eu coloco o pano pra bater. E por enquanto é isso, ó. Aqui tá as coisas que eu comecei a encaixotar, né? Do armário. Já tem mais uma caixa dessa lá no quarto. E eu vou finalizar esse vlog por aqui, meus amores. Pro Robson poder ir editando ele pra vocês. Pra vocês poderem ficar por dentro de tudo. Mais ou menos em tempo real, né? Pra ser bem rápido mesmo. Então, espero muito que vocês estejam gostando de acompanhar aí essa saga da mudança. Essa bagunça que tá ficando em casa. Mas, no fim, tá dando tudo certo, né? Então, é isso, gente. Um grande beijo pra todos vocês. Quem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho